A memória de Dom Novas, 1930-1997. Distribuição Polaristar. Os meninos voadores. Versão Brasileira Dubla Vídeo São Paulo. Os meninos voadores. Os meninos voadores. Os meninos voadores. A gente vai trabalhar até tarde, então tem carne na geladeira. Tá bom. Calma aí. E meu beijo. Mãe, eu tenho que... Agora anda ou vai se atrasar. Tá bom. Tchau. Bem-vindo a Cooper, a Lizona. Sosseguem, crianças. Temos muito trabalho pela frente. Vamos começar pelos projetos de ciências que interrompemos ontem. Agora, lembrem-se, essas apresentações representam 50% da nota deste bimestre. Portanto, quem vier com outra lâmpada pilha ou mais um vulcão de picarbonato de sódio vai ter que voltar para a segunda série. Olá. Posso ajudá-lo? Sou um novo. Oh. Bem-vindo. Espere, espere um minuto. Volte aqui. Quero apresentá-lo direito. Pessoal, este é Kyle Barrett. De onde você é, Kyle? Eu sou de toda parte. Oh, tá bom. Eu acho que já estive lá. Algumas vezes. Vai se sentar. Muito bem, pessoal. Voltando ao trabalho. Vamos ver onde paramos com os projetos de ciências. Ontem terminamos com a Cindy. Hoje começaremos com Jason McIntyre. Venha, Jason. Parem de vir. Não tenha a menor graça. Fiquem todos em seus lugares, por favor. Eu sou ele. Jason. O que aconteceu? Eu tropecei. Foi um acidente. Oh, Jason. Foi aquele menino. O que disse? Ele pôs o pé. Richard. É verdade? Não. Jason, é verdade? É. É mentira. Richard, vá já para a sala do Sr. Armstrong. Eu irei em seguida. É mentira. Eu disse agora. Estão mentindo. Agora. Fiquem todos calmos. Fiquem sentados. Vamos voltar ao trabalho. Vamos estudar. Está ferrado. Pegue a parte. David, vá buscar cartel do ar. Vocês aí, fiquem sentados. Ou você paga o que me deve, ou eu te dou o açúcar. McIntyre? Você já está indo embora, é? Por favor, gente. Oi, dedo duro. Eu fui suspenso por duas semanas. Sabe o que meu pai vai fazer comigo? Isso. Olha só. Ei, eu ainda não acabei. Trouxa. Dá nele, Wick. Ei! Olha só. Vou quebrar a cara dele. Segura firme, segura firme. Isso. Ai, o que ele é? Ai! Ai, o que ele é? Olha só. Que bom! O que está esse garoto? Nossa! Ai. Caiu, cuidado! Ai... Nossa. Nossa! Quem é ele? Nossa! Oi. Eu sou o Jason. Jason McIntyre. O que você quer? Eu sou o Jason. Eu sou o Jason. Ei! Onde aprendeu brigar assim? O que você quer? Eu só queria agradecer. Sabe? Eu achei que poderíamos ser amigos. Ou alguma coisa. Não devia deixar de provocarem assim. Eu sei. Eu sei disso. Acho que quebrei o nariz dele. É mesmo? É. Acho que sim. Legal. Passei um tempo em Denver. Já esteve lá? Não. Antes disso, morei em Santo Antônio, no Texas. E antes disso, morei em Chicago. Foi lá que nasci. Já esteve lá? Não. Você muda bastante. Por quê? Eu não sei. O que seu pai faz? Eu não tenho pai. Ah. Bem. Eu tenho. Acho. Em algum lugar. Mas nunca o conheci. Tenta. Você não tem alguém. Essa não. Que foi? É o Jack. Quem é o Jack? Irmão do Rick. Droga. Você é o cara novo? É o irmão do cretino? Ele disse que vocês dois e seus amigos deram uma surra nele. Não foi bem assim, cara. Está chamando o meu irmão de mentiroso? É, com certeza. Escuta aqui, garoto. Eu vou te dizer uma coisa que todo mundo nessa cidade aqui já sabe. Ninguém bate no meu irmão além de mim. Entendeu isso? Não vai de piercing numa briga, idiota. Não, seu desgraçado! Jack, entra no carro agora! Jack, você tá bem? Cala a boca! Tô atrás de você, Jason. Corre, corre! Não mata ele. Eu não quero encrenca. Lá vem ele! Você tá correndo muito! Vai mais devagar! Jack! Vai mais devagar, Jack! Meu Deus! Foi mais rápido! Jack! O que você vai fazer? O que você vai fazer? Vamos! Mais devagar! Jack, Jack! Esquece isso! Eu pego ele amanhã! Cala a boca! Olha o caminhão! Caminhão! Vai, vai! Anda, vai, vai, vai! Corre, corre! Eu vou com ele! Fica quieto aí! Cala a boca! Saiu com essas bicicletas daqui! Espera aí! Cuidado! Sai da frente! Sai da frente! Sai da frente! Com licença! Desculpa! Com licença! Desculpa! Com licença! Vocês não podem entrar aqui assim! Saiu daqui! Cuidado! Anda! Sai da frente! Sai da frente! Cara, você quase atropelou ele! É, foi por pouco. Para onde? Tem uma rampa daqui a pouco. Uma o quê? Jimmy Frantman fez uma rampa no canal. Ninguém nunca usou. Eu não acredito. Desse jeito, não vamos conseguir. Estão ferrados. Completamente ferrados. Caramba! Conseguimos! A gente conseguiu! É isso aí! Conseguimos! Vem pegar a gente agora! Vem pegar a gente! Vem! Temos a ver! É, a gente conseguiu. Eu mato esse moleque. É! Cara, foi muito louco. Ninguém vai acreditar na gente. Temos testemunhas. Aqueles dois idiotas? Imagina! Eles não vão contar pra ninguém. É, tem razão. Mas nós conseguimos. Nós pulamos o canal. Talvez alguém tenha visto. Ninguém viu a gente. Vamos ter que fazer de novo. O quê? Você me ouviu. Vamos ter que fazer de novo. Não vou fazer aquilo de novo. Onde a gente está indo? Você vai ver. Olha isso. Maneiro. Oi, tio Ed. Fala, parceiro. Está longe de encrencas? Não. Ótimo. Quer uma? Opa, valeu. Quem é o seu amigo? É o Caio. É novo aqui. Oi, Caio. E aí? Esse avião é seu? Não. Ele está juntando pra comprar um. Gosta de aviões? Sei lá. Não sabe? Bom, eu... Eu nunca entrei no avião. Me senti mais. Sempre voa com o Eddie. Sempre que eu posso. Minha mãe nunca deixa. Ela odeia o foado. Por quê? Por quê? Eu não sei. Meu avô foi piloto na Segunda Guerra. Ele derrubou 17 aviões inimigos. Ele é um herói. Da hora! Ele está vivo. Você pode conhecê-lo se quiser. Legal! Segura firme. É pra já! É! É! Uhul! É! 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 Cara, estamos atrasados para o jantar. Obrigado, tio Eddie. É, valeu, senhor Thomas. Valeu, me chame de Eddie. Certo. Escutem, não conte a sua mãe que fomos voar. Claro. E não conte que fizemos a virada. Não. Ou o lupim. Falou. Ou o mergulho. Certo. É. Ah, podemos voar amanhã? E a escola? Não temos aula amanhã. É. É mesmo? É, tem reunião. É, é verdade. Ah, é sério? É. Tá bom. No aeroporto, às sete da manhã. Sete da manhã? O quê? A gente vai poder voar, fazer uns lupins e ainda poderão ir pra escola. Combinado? Combinado. Tá, prazer em conhecê-lo, Caio. O prazer é meu. Até mais. Tchau. Ei, mantenha o nariz limpo, hein? É pra isso que servem os dedos. Oi, mãe. Seu tio te levou no avião? Claro que não. Esse é o Caio, ele é novo na cidade. Estamos morrendo de fome. Oi. Sabe o que precisamos na mesa? Kate, para de fazer bolhas no suco. Susan, isso tá vencido há meses. Se não estiver mofado, tá bom. Kate, se não parar com isso, não vamos comprar o cachorro. Quem falou em comprar um cachorro? Vamos chamá-lo de Ace. Jason, que nome mais ridículo. Era assim que chamavam o vovô. Depois a gente conversa. E você acha que o vovô quer um cachorro com o nome dele, seu omo? Como é que é? Não usamos esse tipo de palavra nesta casa. Que é omo, mãe? Não é uma palavra bonita. Viu só o que você fez? Devia servir de exemplo pra ela. Posso pegar mais frango? Ah, claro. Pode pegar uma coxa. A culpa é sempre minha. Tem uma asa aí também. Você quer milho? Quero sim. Ele não fala. Ele fez uma operação que destruiu a voz dele. Tudo bem. Ele não falava muito mesmo. Só ficava na varanda fumando. Não sei por que mandam um jantar pra ele. Ele quase não come. Vovô? Oi. Aqui está o seu jantar. Quer comer? Quer água? Toma. Assim. Pronto. Que tal um pouco de purê? Está muito bom, viu? Ótimo. Está vendo essa? Ele ganhou por ter salvo um piloto quando os dois foram atingidos. Ele costumava pegar Essas medalhas pra me mostrar. Nós políamos. Olha, não devia ter fugido. O quê? Lá no beco, quando o Jack ficou bravo. Você não devia ter fugido. Ah. Eu... Eu sinto muito. Achei que você podia se virar. E se virou. Não foi? Você conseguiu fugir. E se eu não tivesse fugido? Eu te ajudei na escola. Você devia ter me ajudado. Desculpa. Eu fiquei... Com medo. Desculpa. Tudo bem. Derrotamos eles. Nós estamos perto, Caio. Estamos. É por aqui. Ali. É aquela. Aquela com luzes acesas. Aquela é sua casa? É. Tem certeza? Tenho. É aquela. Obrigada. De nada. Me diverti muito hoje. Eu também. Então... Te vejo de manhã? Aqui ou no aeroporto? Ahm... Me encontre no canal. Tá. Tchau. Tchau. Foi um prazer, Caio. O prazer foi meu. Tchau. 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 O que é que você está fazendo? Oi. Desculpe o atraso. Está pronto? Estou. Eu trouxe um Ok Tok. Vamos dar a volta dessa vez. Certo. Que maneiro. Seu tio tem um desses? Não, ele só cuida deles. Ei, vim ver isso. Tem certeza que pode? Tenho. Todo mundo me conhece. Sempre faço isso. Uau. É difícil pilotar? Não. O Ed está me ensinando. Ele sempre me leva para voar. Ei, quer ver uma coisa muito maneira? Onde estamos indo? Você vai ver. O que está fazendo? O que está fazendo? Uau. Que incrível. Não é demais? O que está fazendo? Que avião é esse? É um Twin Beach. Espere só até ver a cabine. Espere aí. Não tem problema mesmo? Não, o dono mora em Las Vegas. Ele nunca vem aqui. Olha só. Parece um trailer. É. Vamos entrar. Para! Não aperta nada. Calma, sei o que estou fazendo. Só não dê a partida. Pode deixar. Quer ver uma coisa legal? Segure a direção. Agora veja as asas. O que você fez? Nada. Não é o Ed. Lá vem eles. Temos que sair daqui. Não. Eles vão ver a gente. Vamos nos esconder aqui. Vamos. Entra aí. Esqueci meu Ok-Tok. Não. Temos que sair daqui. E se eles resolverem ir para o Japão? Acho que só vieram pegar alguma coisa. Aos vão pegar uns uns iguais. É. Não. Temos que sair daqui. Temos que sair daqui. Vamos, tá? O que foi? Eles são armados. O que vamos fazer? Onde estamos indo? Não sei. Sempre acontece algo estranho quando eu acabo na aula. Não sei. Olha só. O que você está vendo? Estou pegando alguma coisa. Onde estamos? Eu não sei. Ei! Talvez possamos fugir. Você ficou louco? Talvez agora vamos para casa. Talvez. Talvez. O que é isso? 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 O que foi isso? Turbulência. Eu espero. Tem certeza que isso vai dar certo? Tem muitos carros, não vai dar certo. Espero que os carros vejam a gente. Vão ver, acho que vão ver. Vamos lá. Jason, tem muitos carros. Temos que diminuir. Jason, tá muito rápido. Tá muito rápido. Eu sei, eu sei. Os carros não vão sair? Eu não sei. Vamos, saio da frente. Mantenha firme. Tô tentando, me ajuda. Vire, vire. Vou devagar. Volte, volte, volte. Essa coisa não tem buzina. Avião não tem buzina. Sai da frente. Sai da frente. Cuidado. Puxa, volta. Puxa, volta. Volta, volta. Vem, vem. O caminhão, o caminhão. Cuidado com o caminhão. Puxa. Agora desce, desce. Onde é o freio? Não sei. Para. Não estamos parando. Vamos. Essa coisa não tem freio. Para. Para, para. Estamos ferrados. Você está bem? Eu não preciso mais ir ao banheiro. Caramba. Aqui está. Está ótimo. Obrigada. Aceita mais um café? Senhor, aceita um café? Senhor, acorda. Ai, me desculpa. Me desculpa. O senhor está bem? Espero que não esteja zoando. Me desculpa. Tudo bem. Será que fez um galo? Não. Não fez. Ah, tá bom. Mas se quiser, eu chamo uma ambulância. Aceita um café? Aceito. Quero um galão de café, por favor. Tá bom. Obrigado. Creme? Não. Açúcar? Não, obrigada. Já sabe o que vai pedir? Para quem acabou de ligar, há uns 45 minutos, dois meninos de 12 anos pousaram de avião bem aqui na Rodovia 89. Eles foram forçados a atensar sozinhos com uma bomba a volta. Podem nos contar o que aconteceu? Ah, encontramos uma bomba no avião. Então, íamos avisar o piloto. E quando vimos, não tinha ninguém. não tinha mais ninguém. Esse é meu filho. O outro é meu sobrinho. Então, o Jason entrou na cabine e pilotou o avião. Jason, como você pousou? O Kyle me ajudou muito. Ele jogou a bomba fora e depois ele ficou comigo na cabine e me ajudou a sobrevoar uma montanha. Oi, Jason, oi, Jason. O avião continuará aqui na estrada até o proprietário ser localizado. Temos dois menores sob custódia. Tudo indica que eles estavam brincando com o que não deviam. Acreditamos que jamais houve uma bomba a bordo desse avião. Não há evidências de que algum crime foi cometido. É um dos nossos. Garotos ótimos. Tinha uns quatro milhões a bordo do avião essa semana. A maior parte era dinheiro do cassino. Não ficou nada a bordo. Descubram quem fez isso. Pode ter sido qualquer pessoa. Encontrem Ray e Carmine. E liguem para o meu irmão. Os tiros estão lá fora. Eles sabem que o avião é seu. Querem fazer algumas perguntas. Isso é fantástico. Mantenha-os ocupados só. Façam sanduíches, qualquer coisa. Pá, vou ligar para o senhor. Ótimo. Quero meu avião de volta. E eu quero matar quem fez isso. E quero falar com esses garotos. Certo? Certo. A gente está ferrado. Isso é inacreditável. O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Silvio, onde você se meteu? Manny. Silvio, onde está? Angelo, me escuta. Eu pisei na bola. Lane e eu ficamos bebendo e eu perdi o avião. Sabe o que houve? Não, só o que deu no noticiário. O que está acontecendo? Sabe quem fez isso? Ainda não. Eu posso fazer alguma coisa? Sim. Venha para cá. Você ouviu? Na sua casa? Sim. Em casa. Escuta. Eu não sei em quem confiar agora. Acho que foi alguém aqui de dentro. Preciso de você aqui. Eu vou estar aí amanhã. Tá. Ótimo. Até mais. Até. Amanhã na casa do Angelo. Está brincando? Silvio! Se a gente sumir agora, ele vai saber que fomos nós. Estamos com a grana. Vamos dar o fora daqui. México, África, algum lugar. Não existe nenhum lugar. Olha, seja o lugar que for, ele vai achar a gente. E quando achar, ele vai nos matar. E aqueles garotos? E se viram a gente? Temos que achar os garotos. Mãe, pai, eles chegaram! Entrem, rapazes. Meu Deus, John! Oi, pessoal. Desculpe, mãe. O que você fez? Desculpe. Você está de castigo. Mãe, para! Susan. Você está bem? Tudo bem? Está. Você está cheirando hambúrguer. Me dá isso aqui. Para, mãe. Olha, meu Deus. Ei, na próxima, faça umas aulas antes de pilotar um bimotor, tá bom? É. Tá. Essa é desculpas para a mãe do Caio. Mãe. Motel Safari Ocidental. É bom estar em casa. Aqui não é a nossa casa. É só um motel até termos uma. Me sinto em casa. É por que você está aqui. Tenha bons sonhos, querido. Boa noite. Não deixe os carrabatas te morderem. Me sinto em casa. Lenny. Ah? Você já teve que pensar em matar uma criança? Não. Mas eu mataria se tivesse. Oi, pessoal. Oi, Caio. Oi. Oi, Jason. Tudo bem? Tudo. Bacana. Legal. Oi, Caio. Oi. É o seu segundo dia na escola e todo mundo já te conhece. Pois é. Saímos no noticiário e em todos os jornais. Agora somos os meninos voadores. Sério? Sério. Um cara até me pediu um autógrafo. Fala sério. É verdade. Caramba. Droga. Tinha esquecido deles. O que vamos fazer? Fugir, sei lá. Caio Barrett? Jason McIntyre? É. Sou o agente especial Clinton. Este é o agente... Bush. Bush. Somos do FBI. É a agência federal de investigação. Queremos fazer algumas perguntas para vocês. Venham conosco, por favor. Ah, tá bom. Claro. Venham por aqui. Que sorte que eles apareceram. Pode crer. Eu disse que a gente devia ter vindo no recreio. Eles estão no primário, Lênia. Então a gente não precisa mais desses chocolates. Temos que ir até o Ângelo. O quê? Você ficou louco? Ele está com os garotos. Eles vão reconhecer a gente. A gente não sabe se os garotos viram a gente. Nós temos que falar com ele. Essa é loucura. Pura loucura. Se não formos falar com ele... Ele vai pensar que fomos nós. E ele disse que quer gente de confiança por perto. Você deve ter se sentido um lixo. O que é que deu em você? Come mais chocolate. Come. Aonde estamos indo? Fica quieto. Já estamos chegando. Tá. Olha, garoto. Se quiserem uma cerveja ou um refrigerante, tem um frigobar aí atrás. Tá bom. Caio. Agentes do FBI não andam de Cadillac. Vem, garoto. De quem é essa casa? Do Sr. Angelo Exposito. Quero agradecer por salvarem o avião dele. Vem, garoto. Está tudo bem. Por aqui. Vamos lá, menino. Sem problemas. São os meninos voadores? Oi. Oi. E o que estão achando de ser famosos? Hum, normal. O chefe quer falar com você. Sal, leve os garotos para o calabouço. Calabouço? Não se preocupem. É assim que chamamos o porão. Vamos. Tá. Por aqui. Olha, vocês podem brincar com o que quiserem. Tem alguns sanduíches ali no bar. E a geladeira está cheia de lanches deliciosos e refrigerantes. Fiquem à vontade e sintam-se em casa. O Sr. Exposito virá daqui a pouco. Tudo bem. Obrigado. Nunca vi nada tão irado na vida. Armas. É. Algum problema com os garotos? Não, são bons garotos. É? É. Ótimo. Se der errado, vamos ter que sair depressa. Se der errado, eu sei em quem atirar primeiro. Me dá a chave. Fidelius. Me dá a chave. Me dá a chave do carro. Por quê? Agora. Tá bom. Não vai fazer nada até eu começar a agir, me entendeu? Tá. Angelo. Sim. O Silvio acabou de chegar. Ele trouxe aquele amigo idiota. Traga o Silvio, mantenha o Leonardo ocupado. Tá bom. O Angelo quer falar com você lá embaixo. Tá bom. Os garotos estão lá? Lenny, você está com fome? Estou. Sal, dá um sanduíche para ele. Eu cuido disso. Lamento pelo que aconteceu. É? Não o lamentará tanto quanto os caras que fizeram isso. Falou com os garotos? Não. Não. Ainda não falei com eles. Olha só para eles. Nós nos divertíamos assim. Nós dois. Faz muito tempo. Nem tanto tempo. Paguei Hiroshi. O quê? Paguei ele. Você está livre. Eu não ia te contar. Por que eu queria que você aprendesse uma lição. Temos coisas mais importantes para nos preocuparmos. Te contei para podermos nos concentrar nisso. O que foi? Sílvio. Lembra quando nós éramos pequenos? Você tinha aquele aparelho de som. E não me deixava nem pôr a mão. Uma noite, a mamãe e o papai estavam brigando de novo. E eu fiquei com tanto medo que só me acalmaria se você me deixasse ouvir. Bad Company. O disco do ano, 1974. Bad Company. Eu adormeci ouvindo aquela música. Pensando... Que meu irmão sempre, sempre cuidaria de mim. Eu cuido. Tá bom? Que bom que você está aqui. Que bom que você está aqui. Viu? Vai comer alguma coisa. Vou ver o que eu consigo com os garotos, certo? Certo? Eu vou te dar um minuto. Eu peguei. Eu peguei. Você se ferrou. Você não é de nada. Você está longe. Você está me matando. Acertei você. Acertou nada. Acertei sim. Você acertou a coluna. Eu vi que acertei sua perna. Eu teria sentido. Assim? Intervalo. Você não pode atirar em mim. Ninguém pediu intervalo. Tá, tudo bem. Intervalo. Quem é esse cara? Eu não sei, mas ele está ferrado. Largue suas armas e venha com as mãos para cima. Nunca vão me pegar vivo. Muito bem. Vamos contar até três. Um, dois, três. Abaixa, Caio. Me dê cobertura. Caio, peguei ele. Ei, é só disso que são capazes? Jason, agora, agora. Caio, fique em cima dele. Vamos, me dê cobertura. Ei, você, seja quem for. Desistiu? Jason, ele não vai parar. Fique em cima dele. Eu tenho que recarregar. Espere, espere. Ei, você está morto. Seja lá quem for. Vai ter que se esforçar mais se quiser me pegar. Parado. Me pegaram. Quem é você? Ângelo. Você é mocinho ou bandido? Depende. Você se rende? Você se rende? Caio! Parado! Você desiste? Escudo humano! É só disso que é capaz, é? Pega a armadilha. Pega a armadilha. Te peguei. Precisa de ajuda, patrão? Talvez. Fique por perto. Vem no meio da testa. Ele tem futuro. Belo tiro, hein? Belo tiro, Caio. Vamos, levante, rapazes. Saiam de cima de mim. Eu sou velho. Vocês são da pesada. Belo tiro. Valeu. Estão se divertindo aqui? Estamos. Pode crer. Ótimo. Vocês me lembram meus filhos. São da sua idade. Onde eles estão? Eles não moram aqui. Moram em Boston com a mãe deles. Não os vejo muito. Enfim. Então, foi por isso que você fez essa sala? É, eu fiz pra eles. Mas eu mesmo não uso muito. Muito obrigado por salvarem meu avião. De nada. Tudo bem. E eu o chamei porque queria fazer algo especial pra vocês. Certo? O que vocês quiserem. É só falar. Eu quero que pensem, não desperdicem, tá? O que vocês quiserem. Legal, né? Mas enquanto vocês pensam, será que eu poderia fazer algumas perguntas? Claro. Pergunta. Tá bom. Os tiras não sabem quem deixou vocês lá em cima. Então eu vou ter que descobrir sozinho. E quem fez isso levou algo que era meu. Duas bolsas de lona? O que tinha nelas? Coisas pessoais que significam muito pra mim, sabe? Então, vocês chegaram a ver os caras do avião? Ei! Pessoal! Kyle e Jason. Ei! Estão vendo aquele cara ali? Se empanturrando de comida? O nome dele é Lenny. O perdedor. E ele é mesmo. E o outro cara... É meu irmão. Você chama Silvio. E aí? Prazer. O prazer é meu. É. Sal, traga sorvete pros garotos. O sabor que eles quiserem. Vamos, garotos. Maneiro. Vamos, rapazes. Vamos. Eu já vou, tá certo? Tá. O que foi que eles disseram? Não viram nada. Nem abriram as bolsas. Silvio. O que? Leva os garotos pra casa. É tarde. Eu não quero que os pais deles façam perguntas, tá bom? Eu vou dar um telefone, irmã. Já volto. Aqui, garotos. Vocês vão adorar isso. Lanches pra viagem. Eu uso isso quando preciso de energia. Tome. Estes aqui são ótimos. Legal. Obrigado, Manny. E então? Vocês divertiram? Uhum. Certo. Escutem. Vamos manter isso em segredo, tá bom? Só entre nós. Tá bom. Tá bom. Decidiram o que vão pedir? Ainda não. Não. Continuem pensando. Quando decidirem, vocês me ligam. Tá bom. O que vocês quiserem. Tá. Qualquer coisa. Maneiro. Olha, o meu irmão vai levar vocês pra casa. Peguem leve com ele, tá? Porque ele não é tão bom quanto o nosso. Tá? Tá. Valeu. Falou. Tchau. Tchau, menina. Obrigado, Manny. Tchau. Ei. Te peguei. Leva os meninos pra casa, tá bom? Depois, livre-se do Lene. Volte pra cá pra gente jantar a sós. Tá bom. Tá? Tchau. Até mais. Tá. Tchau, meninos. Eles não reconheceram a gente. Cala a boca. Não quero que fume. Terminei minha sorvete. Onde eu coloco o papel? Bom, joga aí no chão. Ei, Silvio. Seu irmão é gente fina. Eu gostei dele. É, eu também. Por que alguém ia querer roubar seu irmão? Olha isso. Maneiro. Onde vocês arrumaram tudo isso? O Ângelo deu pra gente. Ei. Ei. Eu acho que vai pegar os caras? Eu não sei, garoto. O que ele vai fazer quando pegá-los? Chega de perguntas. Dorme aí, vai. Queria que tivesse com o seu. É. Os caras do avião devem ter pegado. Deixa eu ver. Ei, o Ângelo Esposito irá atrás de vocês. Ei, Silvio. E o Íngelo Esposito irá atrás de vocês. O que é isso? Posso ir ao banheiro? Você não vai a nenhum lugar. Se nos pegarem, saberão que foram vocês. Vocês colocaram a gente em uma situação difícil. Guarda essa arma. Por que eles tinham que entrar no avião? Não era deles. Isso é invasão. Guarda essa arma agora. Silvio. Vocês violaram a lei. Agora vão ter que pagar. Ele é seu irmão. Ele vai te perdoar. Cala essa boca. Vocês dois ficam. Lenny, sai do carro. O que? Sai do carro agora. Já. Se tentarem fugir, eu atiro em vocês. Juro que atiro. O que a gente está fazendo aqui? Eu não disse pra você deixar o walkie-talkie no avião. Alguém pode ver a gente aqui. Eu só pedi pra você... O que a gente vai fazer? Precisamos dar o fora daqui. Alguém pode ver a gente. Temos que levar esses meninos pro deserto. Não, eu não vou matar duas crianças. Tudo bem, eu mato. Vamos. Não, você também não vai. Então o que a gente vai fazer? Contratar alguém pra fazer isso? Esses moleques têm que sumir. Acabou, Lenny. A gente tem que contar pro Angelo. O quê? Você acha que ele vai perdoar a gente? Ele com certeza não vai me perdoar. Cala a boca. Cala essa boca. Seu burro, seu asno. Isso não teria acontecido se você tivesse deixado o walkie-talkie no avião. Você não está entendendo. Ele pagou o Hiroshi. O Angelo confiou em mim. Sílvio, olha, escuta. Cala a boca. Meu Deus, você não consegue entender isso, não é? Porque você é um burro, um idiota. Eu fui capaz de trair meu próprio irmão. Por dinheiro. Você não vai me roubar dois milhões de dólares só porque caiu em cima. Não deixe ele entrar. Vamos. Jason, sai. Corre. Corre, corre, corre. Droga. Sou eu e estou atrás de você. Por favor, socorro. Socorro, por favor, socorro. Chama a polícia. Chama a polícia. Peraí, calma, calma. Por favor, ajuda. Corre, por favor, ajuda a gente. Corre, foge. Fala um de cada vez. Peraí. Cuidado. Cuidado. Ai. Vai, vai, vai. Ei, o que estão fazendo? Parem, eu só quero conversar. Eu não vou machucar vocês. Eu só quero fazer uma pergunta. Vem, Corre, vai, rápido. Vai, eu estou atrás de você. Vamos, vamos. Vai, rápido. Vamos. 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 Obrigada. Caio, você está me ouvindo? Caio! Ele está aqui, garoto. E eu também. Presta atenção, porque eu só vou dizer uma vez. Me encontre no hangar do Ângelo, dentro de 15 minutos. 15 minutos. Nem um segundo a mais. Não fale com ninguém. Ninguém mesmo. Não fale com a polícia. E não fale com nenhum adulto. Se você ficar com medo e não aparecer. Ou se aparecer com alguém. Eu coloco uma bala na cabeça do seu amiguinho. Você me entendeu? Você me entendeu? Tá. Ótimo. 15 minutos. Vai! Anda, vem. O que é isso? Silvio, espere, eu vou chamar o Ângelo. Esses legumes estão muito cozidos. Estraguei. Ele está dizendo que lamenta. Isso para o Ângelo, o que eu lamento. Silvio, o que houve? Ângelo. Silvio, você está estranho. O que houve? O que houve, Silvio? Silvio. Eu e o Lênin fizemos uma coisa muito estúpida. Eu não consegui te contar. Eu quis te contar, mas eu não consegui. Você roubou o dinheiro. Ângelo. Você roubou o dinheiro. Levei um tiro, Ângelo. Prepare o helicóptero. Prepare o helicóptero, Manny. Tá, tudo bem. Onde é que você levou um tiro? Foi nas costas? Eu não consigo respirar. Silvio. Tá, escuta, rapaz. Fica calmo. Fica calmo. Onde é que você está? Onde você está? Eu estou aqui. Ele vai matar os meninos e pegar um avião. Sim, eu estou aqui, garoto. Eu estou aqui. Pode falar. Eu estou aqui. Eu não consigo respirar. Sim, você consegue. Você consegue respirar. Onde é que você está? Me diz onde você está, que eu vou te buscar agora mesmo. Eu vou te procurar. Olha a sua volta e me diga onde está. Onde você está? Ei, ei, ei. Para com isso. Para com isso agora mesmo. Ángelo. Você. Eu lembrei da música. Que música? Obrigado por cuidar de mim. Boa. Ángelo. O quê? Silvio. 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 Vai! Anda! Fica aí! Aeroporto. Segure aí! Segure aí! Vai! Vem, garoto. Depressa! O que está acontecendo? Você é piloto? Eu não. Sente aí. Parece que seu amigo não vai aparecer. Eu sabia que o covarde ia deixar você morrer. Ele não é covarde. Ah, é? Então... Onde ele está? O que está acontecendo aqui? Você é piloto? Kyle, você está legal? Eu perguntei se você é piloto. Sou. Boa resposta. Você vai me tirar daqui. Não vou te levar a lugar algum enquanto não soltar o garoto. Que tal eu matar vocês dois agora? Tá bom. O que quero que eu faça? Saber pilotar esse avião? Sei, sim. Não olhe para ele. Olhe para mim. Tá bom. Você saber pilotar esse avião? Sei. Mexa-se. Esvazie o porta-malas. Vem, garoto. Vai logo! Entra no avião. Me dá isso. Anda, vai. Depressa, anda! Vai, anda! Faz essa coisa voar. Senta aí. Que droga. Vai logo! Escuta. Te levo aonde quiser. Mas solte o garoto. Cala a boca! Senão eu vou acabar com o garoto agora. Ligue esse maldito avião. Esse avião não foi abastecido. Até onde pretende ir? Chega para o sul. Preciso de um destino. Para o México. Ficou aleatório. É um bom dia. Que droga. Não sei. Quero... Solicitando... Nada de falar. Apenas voe. Senta aí, garota. Jason, você só pilota. Que bom que você veio. Você é muito cara de pau. Vamos ter que parar em algum lugar para abastecer. Suba o suficiente para eu pular. Estão me olhando por quê? O Ângelo vai te matar. É hora de ir embora, moleque. Ed, Ed! Ed, socorro! Ele pegou o Kyle! Não! Não! O Ângelo vai te matar. Ah! Ah! Eu vou te matar! Jason, assuma os controles! Ed! Ed, me ajude! Não consigo controlar! Perdi a direção! Não consigo controlar, Ed! Não! Caio, cuidado! Caio! Jason, vem aqui! Pegue o paraquedas! Eu vou te matar! Segura em mim! Não! Jason, preciso vestir o paraquedas! Ed! Preciso colocar o paraquedas! Ed! Ed! Me solte! Não! Ah! Não! 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 Socorro! Ed! Ed! Segura! Segura em mim! Cora! 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 E aí! Cora! Cora! Pai! Cairo! Segure em mim! Pete! Cairo! Segura firme! Eu te peguei! Segure em mim! Segura! Ed, socorro! Tire as mãos das alças! Não me solte! Segure firme! Não me solte! Segurem! Eu vou puxar! Segurem! Eu vou abrir o paraquedas! Não me solte, Ed! Lá vai! Prepare-se! Você tá bem? Estou! Você tá bem? Você tá bem? Eu pensei que fosse morrer! Eu não achei que eu ia conseguir! Tá tudo bem! A gente conseguiu! Tá tudo bem! Fica tranquila! Tá tudo bem! Quem será? É o Ângelo! É o Ângelo! Vocês estão bem? Tá tudo bem? Meninos? Tá tudo bem? Tudo bem! Foi impressionante! Eu vi tudo lá de cima! O Lenny... Lenny matou o Silvio! Eu sei! O Silvio tentou nos salvar! Eu sei! Cadê o Lenny? Sobe! Sobe, avião desgraçado! Não! Meu Deus! Eu quero saber onde está meu irmão! Eu quero saber onde está meu irmão! O que não está? Ah! Vamos! É aqui! Siga em frente. Siga em frente, Vinci. Lamento, madrão. Lamento, Ângela. É. Eu nunca vou me esquecer o que fizeram hoje. Lamento pelo seu avião. Não ligo para aquele avião. Ou para o dinheiro. E vocês já decidiram o que querem? Não. É o seguinte. Eu cuido disso. Vou pensar em algo especial. Certo? Certo. Certo. E você foi ótimo. Você... Foi incrível. Vou precisar de um piloto. E eu pensei que talvez... Obrigado. Eu não sei. Tenho que levá-los para casa. É. Boa sorte. Obrigado. Para você também. Tchau, Ângelo. Tchau. 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 Vocês estão bem? Sim. Estamos. Não conte para a sua mãe. Bom, tchau, meninos voadores. Tchau. Até. Jason, o que foi? Desculpe, eu menti para você. Não moramos naquela casa que eu te mostrei. Eu e minha mãe moramos num motel. Estamos tentando economizar. Tanto faz onde você mora. Tudo bem. Obrigada. Você é o melhor amigo que eu já tive. Você também. Te vejo amanhã? Claro. Mais um dia de aventuras. Te encontro no canal, tá bom? Estarei lá. E aí, filho, onde você estava? Ah, eu... Já viu o jornal hoje? Você é um herói. avião salvo pelos meninos voadores. Menino, você está imundo? Vá lá fora se limpar e lave as mãos. O jantar está quase pronto. Mãe, eu... Vai logo. Que chato. Vovô? O que está fazendo aqui? Eu pego para o senhor. Você quer isso? Quer isso? Quer isso? É um prêmio por coragem. Obrigada, vovô. Oi. Como foi o seu dia? Ah, foi muito bom. Todo mundo no trabalho está falando sobre você ter saído no jornal. Você virou uma celebridade. E você? Como foi o seu dia na escola? Está bloqueando a minha luz. Aí, Arthur, eu disse que está... em que posso ajudar os senhores. Oi, peraí, peraí, peraí. Você reparou como o Rick anda legal com a gente? É. Você tem razão. Acho que é porque a gente apareceu na TV. É, deve ser. Oh, espera aí, espera aí. Ninguém me disse nada sobre cabine aberta. Tarde demais para desistir. Você vai adorar. Você vai gostar. Vai ver o pôr do sol lá de cima. Mãe, não tem problema. Eu prometo. Tá, eu confio em vocês. O Eddie sabe o que está fazendo. Ei, não pode parar aqui. Você é de Thomas? Sou. Cortesia de Ângelo Exposito. Desculpe, não posso aceitar. Pode sim. É sem nenhum compromisso. Sério? Sério. Tem apenas uma condição. Terá que voar com os meninos quando eles quiserem. Isso é alguma brincadeira? É. Isso não é nenhuma brincadeira, cara. É um avião novinho e ele é todo seu. Você está bem? Estou. Ótimo. Aproveite. Um avião novo. Maneiro, né? Quem é Ângelo Exposito? É uma longa história. É. Então, vamos voar. Tá legal. Caramba. Novinho. Apertem os cintos. Está pronta? Estou. É. O que estamos esperando? Vamos. Tá legal, pessoal. Vamos ver do que ele é capaz. É. 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 O que é isso?